Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com o vídeo curto e informal da análise da obra mais famosa de Hieronymus Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e vamos iniciar precisamente hoje uma série de vídeos com a análise da obra de um pintor fantástico que é o Hieronymus Bosch. Vamos iniciar exatamente por aquela que é a obra mais conhecida de Hieronymus Bosch, o seu maior sucesso e que, na verdade, é um tríptico. Já que analisámos alguns trípticos, no entanto, todos aqueles que analisámos eram sempre peças de altar, eram retábulos, eram aquelas peças que se colocavam por trás do sacerdote no espaço de devoção na igreja. Ora, os trípticos de Hieronymus Bosch não são peças de altar. E vocês vão perceber porquê ao longo desta análise, porque a temática e a componente gráfica do seu trabalho não era nada, nada vista com bons olhos pela igreja e muito menos para ser uma peça de altar. Havia muitos corpos nus, muito sexo, muito pecado, muitos demónios, muitos mundos fantásticos. No entanto, ele ficou muito conhecido exatamente por isso. Hoje vamos analisar a sua obra mais famosa e vamos analisá-la em duas partes, porque este tríptico de Bosch pode ser visto fechado ou aberto. Normalmente, ele era mantido fechado e só nos dias de festa religiosa é que ele era aberto em todo o seu esplendor. Vamos então começar a análise do tríptico de Bosch, o Jardim das Delícias, que é uma obra por volta de 1505. Portanto, o Bosch não datava a sua obra, não há uma ordem cronológica no seu trabalho. Ora, o Bosch é considerado um dos maiores pintores medievais e talvez o maior fantasista de sempre. O seu estilo é impossível de catalogar, é invulgar e as suas influências e vida pessoal são pouco claras, ou seja, pouco se sabe. Quando os dois pais neis laterais se fecham, podemos ver uma representação do mundo. O esquema de cores é quase monocromático, usando vários tons de cinzento e com pequenos apontamentos de verde. Este efeito é propositado para contrastar com a luz e com a cor dos painéis interiores, ou seja, por dentro era o mundo criado por Deus. Portanto, há aqui este grande impacto e esta grande diversidade entre o painel fechado e o painel aberto. No canto superior esquerdo podemos observar Deus. Esta pequena figura é Deus e Ele está sentado com uma Bíblia ao colo e por cima da figura de Deus temos um verso do Salmo 33 em latim que se pode traduzir para Deus disse e foi feito, Deus comandou e foi criado. Aqui a Terra tem uma atmosfera transparente e podemos ver muita vegetação, mas não encontramos nem humanos nem animais, o que nos leva novamente para a história da criação. Aqui estamos muito provavelmente no terceiro dia da criação. Podemos ver uma luz que brilha e se reflete na superfície da esfera. O espaço à volta da Terra é escuro e muito vazio, nada orbita para além da presença divina. Podemos aqui também observar uma espécie de líquido escuro em volta da vegetação, uma espécie de mar primitivo. O triptico fechado representa o trabalho inicial de Deus antes da criação do homem. Esta é a análise do painel fechado. Nos dias santos, nos dias de festa cristã, o painel era aberto e então vamos poder ver o contraste que ele faz com esta parte que está fechada. Nesta parte que está fechada, o Hieronymus Bosch usou uma técnica que se chama grisaia. Nós vamos ter uma resposta rápida a explicar-vos exatamente o que é esta técnica, mas normalmente consiste na pintura só com um tom, é monocromática. Normalmente é só com tons de cinza. Aqui o pintor não fez bem um risalho porque também utilizou alguns tons de verde. No entanto, é uma atmosfera escura, não é verdade? Vamos agora analisar o Jardim das Delícias Terrenas, aberto em todo o seu esplendor. Ora, o triptico aberto consiste em três painéis que se podem apreciar. Esta obra permanecia muitas vezes fechada, no entanto, quando a vemos aqui aberta é realmente inacreditável. O Jardim das Delícias Terrenas ilustra as realidades e consequências do pecado da luxúria. O primeiro painel, o esquerdo, mostra o paraíso onde o homem vivia antes de cair em desgraça. O painel central, esse que é maior, mostra as atividades luxuriosas do homem. E finalmente, o painel à direita mostra o resultado do pecado da luxúria, ou seja, a condenação eterna. Vamos iniciar, então, olhando com muito detalhe para o primeiro painel, que é o painel esquerdo. Este painel chama-se a criação do homem. No centro do paraíso está a fonte da vida que assenta nas rochas. Estas rochas contêm pedras preciosas e estão rodeadas de água, o que as torna quase inacessíveis. Isto é o símbolo da tentação e da falsidade. Ou seja, a tentação está presente mesmo no paraíso. Dentro dessa estranha figura circular, espreita um mocho, que é o símbolo da Idade Média, associa à bruxaria. Portanto, existe sempre tentação e existe sempre uma intenção de maldade, mesmo dentro do paraíso. No jardim, os animais que Bosch inclui nesta obra incluem, na verdade, alguns que não existiam, como o unicórnio. Alguns que Bosch ouviu falar, mas que nunca terá visto, como a girafa, por exemplo. E depois também algumas criações fantásticas, como o pássaro de três cabeças, que se vê embaixo, à beira do pequeno lago. O único fruto proibido deste jardim, todos sabemos, não é? Está na árvore da ciência do bem e do mal. Que está no lado direito do painel, com uma serpente enrolada no tronco. Muito sugestivo. Deus fez toda a espécie de árvores com frutos saborosos, para que o homem pudesse comer no paraíso. E aqui podemos ver bastantes árvores carregadas de frutos exóticos e também trepadeiras, como a que encontramos por detrás de Adão. Os animais alimentam-se uns dos outros. O gato come o rato, por exemplo. Os pássaros comem rãs. E à distância vemos um leão a devorar uma corça. Isto significa que o homem deveria dominar os animais com um comportamento superior. Agora vamos analisar esse par, esse trio, na verdade, que está mais no centro deste painel esquerdo, que é realmente a criação da Eva. Portanto, há aqui a criação do homem, não é? E depois de Adão e depois da Eva. Vamos então analisar. Temos aqui no primeiro plano a figura juvenil de Jesus. Esta figura simboliza a própria divindade. É ele que faz a união de Adão e Eva após a ter criado, a partir de uma costela, do Adão adormecido. Isto significa que este painel nos mostra o último dia da criação. Portanto, Deus já havia criado as flores, os frutos, os animais, bem como os primeiros humanos, Adão e Eva. Este é o preciso momento em que Eva é apresentada a Adão. Adão acaba de acordar de um sono profundo, em que Deus o colocou para retirar a costela com que depois fez a Eva. E Deus segura a Eva com a sua mão direita e com a mão esquerda, está a dar o quê? A bênção ao casal. Bosch aqui apresenta-nos uma certa intimidade e contacto entre estas três figuras. Esta proximidade entre a divindade e o humano é uma temática muito explorada durante o Renascimento, mais tarde. Como, por exemplo, o teto da Capela Sistina, que nós já analisámos aqui com a criação do mundo do Miguel Ângelo. As expressões de Adão e Eva demonstram alguma tensão sexual. Adão olha curiosamente o corpo feminino de Eva e esta desvia o olhar castamente. No entanto, esta cena é anterior ao pecado original, o que muito tem contribuído para intrigar os estudadores de arte e todos aqueles que estudam aqui ou que tentam perceber as intenções que o Bosch está a tentar passar nesta obra. Temos, então, neste primeiro painel, uma paisagem bizarra, com estranhos animais. Ora, o que é que isto significa tudo? Significa que Bosch está a sugerir que o homem é superior ao caos da vida do reino animal. Que o homem é o único a formar um laço com a divindade. O facto de como os espectadores estranham este cenário e estes animais indica o quê? Indica que o homem estranha tudo porque foi expulso do paraíso. E esta foi a análise do primeiro painel, o painel esquerdo. Vamos agora olhar em detalhe para o painel central, o maior painel deste tríptico. Numa primeira análise, podemos observar que a linha do horizonte deste painel está alinhada com a linha do horizonte do primeiro painel, a criação do homem. Portanto, existe aqui uma relação especial e espacial entre os dois painéis. Tal como no primeiro painel, aqui também vemos plantas e vemos animais exóticos, só que aqui juntaram-se-lhes um grande número de figuras nuas, masculinas e femininas. Este painel central é realmente o verdadeiro jardim das delícias terrenas e depois dá nome a toda esta obra. A paisagem é ocupada por variadas formas bizarras, como por exemplo os morangos gigantes e outros frutos. Atenção que os enormes frutos representam na Idade Média os prazeres da carne. O pecado original da humanidade foi comer o fruto proibido e, na linguagem medieval, apanhar frutos era equivalente ao ato sexual em si. Quanto aos humanos nesta obra, estão muito ocupados em diversas atividades amorosas. O exemplo máximo de todo o erotismo desta obra está representado no globo azul que flutua no lago ao fundo do quadro. Ora, os humanos que não estão ocupados nestas cenas eróticas estão em contacto com a natureza quase mágica do jardim. Estão a montar os animais, estão a brincar uns com os outros. No canto direito inferior, temos um grupo de indivíduos brancos e negros que estão cobertos por uma espécie de pelo. Estes representam os humanos no seu aspecto mais primitivo e são talvez os primeiros humanos que Bosch aqui pintou. Ao lado deste grupo temos Adão e Eva. Adão é a única figura vestida e está sentado junto de Eva à entrada de uma gruta. Adão e Eva refugiaram-se numa gruta após a sua expulsão do paraíso. As outras figuras deste painel são uma tese sobre as várias formas de luxúria. Para a sociedade medieval, o ato sexual era a prova de queda em desgraça do homem. O Jardim das Delícias está entre o Jardim do Paraíso, onde foi cometido o primeiro pecado, e o Inferno, onde estão todos os pecados. Podemos ainda observar no lado esquerdo do painel um casal dentro de uma esfera de vidro. Este casal reporta-nos mais uma vez para a inocência de Adão e Eva. No entanto, reparem bem que a esfera está rachada, está-se a partir, o que indica o final dessa inocência. No centro do painel temos um lago. Este é conhecido como o Banho de Vênus. Neste lago, mulheres banham-se e homens andam a cavalo à sua volta. Ora, montar a cavalo era uma metáfora para o ato sexual. E Banho de Vênus era uma expressão que significava estar apaixonado. Podemos também observar as quatro estranhas rochas habitadas por amantes que têm as crescências em formas de símbolos sexuais. E os quatro rios convergem aqui, representando os quatro cantos do mundo. No topo do painel vemos várias figuras de homens nos céus. Um carregando uma árvore, um soldado com uma enorme cauda segurando uma cana. Portanto, temos duas figuras aladas, uma carregando uma cereja e outra um peixe. O facto destas figuras se levarem para o céu representa aqui a ligação ao divino. Portanto, há aqui uma ligação ao divino ainda no jardim das delícias terrenas. Vamos agora analisar o último painel, o painel da direita, que é um pouco diferente dos outros painéis. É ou não é? Esta é a última parte do tríptico de Bosch. E aqui vemos a representação do inferno. Este painel forma um enorme contraste com os outros dois. Aqui, a luz do dia foi substituída pela escuridão da noite. Este é o primeiro grande contraste. Isto é apenas o início, pois a atmosfera do jardim foi substituída por uma prisão, por uma humanidade incapaz de resistir às tentações do diabo. No fundo do painel, temos representações de animais bizarros e muito mais sinistros do que dos outros painéis anteriores. Em vez de unicórnios, temos pássaros monstruosos e animais devoradores de pessoas. Em relação ao corpo humano, aqui temos uma grande alteração em relação à nudez. Ao contrário do painel central, aqui a nudez não carrega erotismo. Aqui a nudez traz a vergonha e o embaraço. Temos aqui representados instrumentos musicais gigantescos. Os instrumentos musicais são, tradicionalmente, símbolos de amor e de luxúria. Os instrumentos dos trovadores. Aqui, os que gozaram os prazeres da carne na terra são crucificados para sempre nestes enormes instrumentos. As visões de boss dos castigos do inferno são fantasiosos e arrepiantes. Um soldado nu é empalado numa lança, um soldado é comido por um dragão no canto inferior esquerdo. Um bando de diabos ataca um grupo de pecadores com facas, lanças e com espadas. A imaginação de boss influenciou grandemente os pintores surrealistas depois, mais de 400 anos depois. Outro instrumento de tortura são as facas, muito associadas a um símbolo fálico. No canto inferior direito, uma criatura com uma forma de um pássaro come vítimas humanas e de fecas para um poço de excrementos e vómitos. É o pecado da gula. Estas imagens, tão bizarras de boss, são criadas propositadamente para amedrontar. Na parte superior deste painel, vemos uma típica imagem do inferno. Tudo fogo e enxofre. Todos os painéis desta obra mostram água. Neste último painel, a água está congelada. Vamos agora para o centro desta pintura. No centro, está o homem-árvore, assim chamado porque os seus braços lembram troncos podres de árvores que se apoiam em barcos e várias pessoas abrigam-se na sua casca de ovo, que é também o seu tronco. Ali dentro, podemos ver o que nos parece um bar. Mais pessoas sobem às escadas para se lhes juntarem a esta alegria lá no bar. Por cima do tronco do ovo, temos uma cara com uma expressão exausta e resignada. Muitos peritos apontam que este é, na verdade, um autorretrato de boss. Para finalizar, no centro geométrico do tríptico está um ovo, equilibrado na cabeça de um cavaleiro. Ora, juntamente com as bolhas, o vidro e os frágeis cestos de fruta dão a ênfase na fragilidade do prazer humano. A moral aqui deste tríptico está implícita e é que a beleza tem sempre duas faces. É atraente, mas também é mortal. Os prazeres deste mundo são um falso paraíso e quem se envolve nesses prazeres caminha para a condenação eterna. E pronto, foi uma análise do Jardim das Delícias Terrenas do Bosch, uma análise assim levezinha. Se quiserem olhar com mais atenção para esta obra, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para uma imagem de alta resolução, onde vocês podem ver todos os detalhes. Podem até descobrir os sete pecados, onde é que eles estão, estão a perceber. Portanto, podem fazer assim um jogo e podem olhar com outros olhos para a obra de Hieronymus Bosch. Mas por hoje é tudo, analisamos então o Jardim das Delícias Terrenas. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais vídeos. Vamos analisar uma outra obra de Bosch na próxima segunda-feira. Já sabem, não se esqueçam de gostar dos nossos vídeos, de partilhar e acima de tudo de subscrever, porque nós aqui no Criarte trabalhamos a troco de subscrições. Espero que tenham gostado. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau!